McFly, eu não acredito que algo terrível está prestes a acontecer nessa vila quadrada do Minecraft. Quadrado, é, porque o Minecraft é quadrado, né? Enfim! E o que a gente vai fazer? Olha, JP, eu só sei de uma coisa, a gente vai ter que dar um jeito de resolver essa parada aí, hein? É, você tem razão, mas não vai ser uma tarefa fácil parar um tsunami, porque é isso que a qualquer instante vai chegar e destruir todas as construções da vila se a gente não tiver um bom plano. Tá, o plano é o seguinte, olha, o plano é, deixa eu ver, é você pensar no plano, eu acho que é isso. O plano é eu pensar em um plano, mas esse plano, eu não concordo com esse plano, McFly, porque eu não tenho um plano pra pensar num plano. Aí, enfim, de novo, nossa, tá muito complicado gravar esse vídeo, viu? E deixa eu mostrar pra galerinha que tá assistindo aí do outro lado da telinha o que é que aconteceu próximo à vila, pessoal. O primeiro sinal de que um tsunami talvez esteja próximo, olha só, a água do oceano, que fica ali na frente, começou a invadir por debaixo da terra. Alguns blocos até quebraram e a água já tá passando e tentando se aproximar da vila. O segundo sinal de que um tsunami se aproxima é que essa água, olha... McFly, tá tudo bem aí? Você resolveu nadar? Do nada? A gente tem que fazer um plano. O que que tem a água? Tá muito molhado. É um sinal que realmente é um tsunami de água muito molhada. É, um tsunami de água molhada. McFly, assim, a água... Não vou nem falar nada, né? Porque não tem tempo a perder, a gente precisa... Eu acho que o primeiro passo é colocar blocos e fechar todas essas rachaduras de água, tá bom? Vamos fazer isso. Pera, pera, o seu plano é coletar terra e parar um tsunami com bloquinhos de terra que vão virar lama. É isso. É... Porque a água tá subindo a cada vez mais, você mesmo falou. É, você tem razão, McFly. Esse plano foi uma péssima ideia. Esquece, esquece esse plano. Eu já sei. Eu tenho um outro plano. Você tá com o seu balde aí? Balde, balde, eu tô com o meu aqui. Beleza, me segue, me segue. A gente vai até aquele oceano e... E a gente vai ter que ser rápido, porque a onda gigante pode chegar a qualquer instante, certo? A onda pode aparecer a qualquer momento. Mas a gente vai impedir isso de acontecer, porque... Por quê? Por quê? Por quê? Iremos remover a água do oceano. Assim não tem como. Entendeu? Pronto, a gente veio. Pera, pera. Coleta. E aí, tem que tirar, tem que tirar a água. Calma, eu acho que é melhor cavar aqui, ó. A gente vai ter que cavar e colocar ela, tipo, dentro de outro... Né, aqui, ó. Pronto. A gente coloca, tipo, num poço de água, entendeu? Aí, aí vai dar certo. Quer ver, ó. Olha aí. Coloca mais, tá, mais aqui um balde. É só fazer isso. Eu tô pensando na logística desse plano. É, aí, pronto. E na eficiência, eu tô achando, eu tô achando que... Eu acho que a gente coletar o oceano baldinho por baldinho vai demorar muito. Não vai demorar nada, eu acho. Não vai demorar muito, mas vai dar certo. Vai dar certo, ó. Já tá dando certo, eu acho. Aí, ó. Não, por que pensa? Por que pensa? Olha o que a gente tirou e não mudou nada até agora. É, você tem razão. Não mudou nada até agora. Não é algum plano, acho que não vai funcionar. Eu acho que ia levar horas e, mesmo assim, não ia adiantar nada. A gente só ia colocar água em outro lugar. Péssima ideia. Péssimo plano. Por que que eu fui pensar nisso? Pessoal, eu não sei. Eu não sei. Eu tô com umas ideias meio nada a ver hoje aqui pra resolver esse problemão. A gente tem que avisar os aldeões, pelo menos, né? McClary, vamos avisar os aldeões. Vamos avisar os aldeões. Deixa eles em segurança. Aviso pra eles correrem o mais longe possível. E aí, pelo menos, né? Eles vão se salvar. E aí, eles podem construir a vila em outro lugar, caso as construções, as casas... É o fim, pessoal. Acabou. Acabou tudo. É, acabou. É, vou embora. Como assim acabou tudo desse jeito? Você vai criar pânico. Não, vamos falar. Senhor aldeão. Senhores aldeões, prestem atenção. Prestem atenção. Vocês nunca mais vão ver esse lugar. Não, não é o fim. Não é o fim. Tem um tsunami. Tem uma onda gigante que tá vindo até a vila. Não, não se assustem. Não se apavorem. A melhor coisa a se fazer... É, falei só. Bate aí embora. Pegar a sua família e picar a mula daqui, da forma. É, é isso aí. É, é isso aí, pessoal. Juntem-se todos e vão embora. E fiquem juntos, tá? Fiquem juntos em grupos. Não se separem. E corram pra aquela direção. Pega o dinheiro que tá embaixo do colchão. É, é isso aí. Coletem todo o dinheiro. Coletem todo o dinheiro que tá espalhado aí pela vila. O dinheiro de vocês. A comida, né? Um pouquinho de água. Se bem que água vai ter de sobra. Mas é água salgada, né? Então, deixa quieto. Mas, mas, seguinte. É isso aí. O Mcfly tem razão. O Mcfly tem razão, ó. Vamos logo, porque a onda pode chegar a qualquer instante. Não vai ser legal. A onda vai vir daquela direção. Então, vocês têm que correr o mais rápido possível pra lá. E aí, pronto. Vocês vão ficar tranquilos. E aí, é só depois, mais tarde, voltar pra vila. Se ela ainda existir. E se ela não existir, bom. Aí, vocês vão ter que entender. Aí, sentar e chorar. É, não. Eu vou ter que construir mais outras casas, né? Mas o importante é ficar vivo agora. Bom. Aldeões? 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 Por que que tá um silêncio? Acho que eles foram embora mesmo, hein? Aldeões? Eles já foram embora? É. Já foram mesmo. Mcfly, todos eles já... Não tô vendo mais nenhum aldeão aqui. Então, quer dizer que só tá eu e você aqui? É, só tem a gente agora. Ah, então, tchau. Você vai... Você vai embora. Mcfly, a gente tem que... A gente tem que proteger a vila. Tá, então eu vou ter que proteger a vila sozinho, Mcfly. Bom, paciência, né, pessoal? A gente vai ter que pensar em um plano aqui de sobrevivência. Ah, não. Pera, vamos voltar. Voltei, voltei. Voltou? Mcfly resolveu voltar? Ah, se tudo vai acabar, não quero acabar sozinho ali, não. Não, não vai acabar. Porque a gente vai... A gente vai construir... Já sei. A gente vai construir uma muralha aqui, Mcfly. A gente vai construir um paredão. Sim, uma parede enorme. Um muro gigante. Já tô pegando terra. Pra que quando o tsunami vim, ó, ele vai bater no muro e a água vai voltar pro outro lado. Entendeu? É tipo isso, terra. Ah, entendi. Mas não, terra vai virar barro. Não vai dar certo. Esses blocos vão ajudar a vila a ficar inteira, né? Então, vamos lá. O Mcfly tem alguns blocos de tijolos aqui, pessoal. E nós iremos construir uma muralha de tijolos. O que dá pra fazer agora, né, Mcfly? A gente vai ter que construir uma super parede enorme aqui de blocos de tijolos. E se ela pegar a gente surpresa aqui? Não, não vai acontecer isso não, Mcfly. Concentra. Concentra na missão. A gente tem que construir aqui um muro. Um muro. Eu sei o que a gente tem que construir, mas eu vou dar uma olhada, eu acho. Calma aí, Mcfly, calma aí. Tá, tá, vai lá, vai lá. Você vê qualquer movimento na água diferente ali. Eu tenho alguns blocos aqui pra você, tá? Tá, blocos. Excelente, preciso de blocos. Cadê os blocos? Valeu, valeu, valeu. Pode deixar que eu vou construindo tudo aqui, pessoal. Vamos lá, proteger a plantinha ali. Aqui. Você tá vendo? O quê? Não tô vendo nada, não. É a onda, é a onda. A onda, que onda o que é, Mcfly? Vai, me ajuda aí a construir aqui o muro. Vamos sério, não é brincadeira? Não é piada. Não tem nada, não tem onda nenhuma. Não tô vendo nada, Mcfly. Ai, ai, ai. Vem logo, cadê você? Pare de ficar gritando aí, tá me assustando. E o muro não tá ficando pronto, né? Desse jeito não vai ter muro pronto hoje. JP, eu tô falando sério. Mcfly, cadê você? Ô, Mcfly, vem logo pra cá. Cadê você? O que você tá fazendo aí, cara? Vem logo aqui. Eu tô impressionado também. Ô, Mcfly, a gente precisa de bloco. A gente precisa de bloco. Mcfly, Mcfly, por que que tem uma sombra ali na frente? Não, pera. Não é uma sombra, não. É uma sombra que tá meio molhada, azul. E parece água. E água do mar. E água quadrada do Minecraft. Mcfly, é o tsunami. Vem logo pra cá, Mcfly, Mcfly, Mcfly. Calma, calma, calma. Eu tô com os barcos aqui, pera. A gente precisa de blocos. Olha só, o muro tá quase pronto praticamente. Vamos lá, Mcfly, eu preciso de blocos. Obrigado, barco salva vidas. Ótimo, excelente. Muitos blocos. Vamos lá, acelera. O tsunami tá chegando na vila. Tá, a gente tem pouco tempo pra terminar. Não sei se a gente vai conseguir, Mcfly. Espero que sim. Ótimo, excelente, excelente. Talvez algumas plantações vão ser destruídas, mas pelo menos o muro vai barrar a entrada de água aqui na vila, né? Tá perto, não tá perto? Tá mais ou menos perto. Tá mais ou menos perto. Tá cada vez mais perto, Mcfly. Assim você assusta também, né? Toma, toma, toma aqui, ó. Eu nunca vi um tsunami tão gigante em toda a minha vida. Valeu, valeu, valeu. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Olha só, essas casas, os aldeões foram embora. Isso é ótimo, isso é ótimo. A gente conseguiu salvar a vida deles. E agora vamos tentar salvar a casa deles, né? Eu só percebo que ele tá demorando pra chegar e cada vez ele aumenta mais. Parece que ele tá aumentando mesmo de tamanho. Pessoal, eu nunca vi algo parecido em toda a minha vida aqui no Minecraft, eu acho. Eu já vi tsunami. No Minecraft, mas desse tamanho, eu acho que é o maior de todos. Esse daqui realmente é o maior. Eu já peguei uma vez que eu dei sua escova de dentro sem querer. Foi mal. Que nojo, Mcfly. Foi mal, foi mal. Você tem bapho? Ah, não. Foi mal, foi mal. Eu confundi, tava escuro. Não deu pra enxergar direito qual que era a minha, porque a sua é verde, a minha é azul. Tá, só porque a gente talvez ia morrer, aí você vai ficar agora... Tá, eu não precisava saber disso. É porque tava escuro, e no escuro, verde, parece com azul. Ah, tá, mas não importa. Tá, agora isso já foi. Eu tava com um pedacinho de amendoim dentro do dente, e tava escuro. A minha escova é azul e a sua é verde. É, no escuro confundiu, tá? Tudo bem, tudo bem, Mcfly, tá? É, não tinha uma coisa, sei lá, mais emocionante pra você falar agora que talvez a gente vai morrer aqui, né? Não sei. Agora vai falar da escova de dente que você usou sem querer uma vez. Eu já comi um salgado que era seu, só que eu falei que você tinha perdido ele. Foi mal. Aquele salgado que tava na geladeira de casa, então foi você que sumiu com ele? É, eu sumi com ele dentro do meu estômago, e eu falei pra você que... É, você falou que tinha... Que um urso tinha entrado dentro de casa, e eu acreditei... É, coisa. Mcflyman, que coisa feia, viu? Ainda bem que agora você tá arrependido, né? Isso que importa. Na verdade, eu tava com muita fome, minha barriga tava roncando feito um urso, e eu tava com... Ah, sua barriga tava roncando feito um urso, e aí você explicou errado. Tá, tudo bem, aí eu entendi errado, entendi que tinha um urso. Tá, enfim, tá... Foi nesse mesmo dia que eu usei a escova de dente que tava... Tá, escova eu já entendi, Mcflyman. Mas ó, o tsunami tá chegando, o tsunami... Olha, os animais não sabem nadar. Tá, beleza, né? Vamos lá então, Mcflyman, beleza. Isso aqui tá muito chato, eu acho que vou dar uma surfada. Ô, Mcflyman, agora que você tá contando aquelas coisas, então... Não, Mcflyman, aquela vez lá, aquele perfume super chique que eu comprei... Que eu comprei... Ih, essa não. Que acabou também? Essa não, essa não. É, que tinha um restinho no frasco, e de repente ele acabou, foi você que usou também? É, foi... Ah, não. É porque foi bem num sábado, você não toma banho de sábado, né? E aí você passou o perfume pra disfarçar, eu sabia, por isso que você tava cheiroso aquele dia, eu pensei que você tinha tomado banho, eu esqueci que você era o cascão, né? É, eu não queria tomar banho, porque era sábado, não é dia de banho, então... Mcfly, Mcfly, cadê você? Eu vou brincar. Mas olha, eu prometo que eu vou comprar um perfume novo pra... É, obrigado, se a gente sobreviver, você tá me devendo um perfume, hein, Mcfly? Mcfly, tá tudo bem? Calma, eu vou te salvar, amigão. Pera. O quê? Mcfly, eu vou te salvar. Pera aí. Oxi. Agora que você percebeu que você tá embaixo d'água, calma aí. Nossa, que loucura é essa? Ó, o muro parece que... Por que que tem furo no muro, Mcfly? Tem furo no muro? Tem furo? Tem furo, tem furo no muro, calma. Agora é hora de surfar, JP, olha aqui que legal. Pera. Tem que... Tem que... Tem que surfar aqui, ó. Tem que tentar consertar aqui, eu já sei, eu vou ir aqui pela onda, e aí quando a onda ficar ali do tamanho da altura daquele bloco, eu vou tapar aí o bloco, beleza? Ixi, JP, eu acho que a gente devia ter feito esse muro mais alto. Mcfly, Mcfly, esse muro... Será que não vai... Nossa, o pior é que tem uma super onda gigante cada vez mais perto. É, não sei se vai... Eu vou entrar nessa onda aí. Calma aí, Mcfly, eu vou colocar o barquinho aqui também, eu vou ficar no barquinho, porque assim a gente consegue sobreviver, né? Tô subindo. Olha que legal. Nossa, a gente tá surfando na onda mais gigantesca do Minecraft, pessoal. E agora eu vou pular. Pula aqui, ó. Nossa, não tá nem carregando aqui direito o mapa pra mim. Olha só, aqui tem uma... Ó, agora carregou, agora entendi. Agora entendi, realmente, tem uma super onda ali. Beleza, tá, eu entendi, eu entendi, eu vou sair de perto, eu vou consertar ali a parede. Aqui, eu vou pular, vou pular, vou pular. Calma, eu tenho que consertar a parede. Mcfly, meu barquinho, vai quebrar a onda, tá muito forte. Calma, calma aí. Não, 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 a gente conserta o muro, conserta o muro ali. Pera, pera, pera. Não, coloquei o bloco errado. Mcfly, Mcfly, conserta ali. Deixa comigo, pera aí. Pera, pera. Ai, ai, ai. Nossa, tô atrapalhado demais aqui. Pera, nessa hora você fez um pouquinho de paciência, tá, calma aí, ó. Ih, pronto, agora sim, pessoal. Agora sim, o muro tá... Se bem que... Tá invadindo pela... Ó, a água tá invadindo pela lateral. Mcfly, a água tá invadindo... Por que que a água tá invadindo pela lateral? É, é... É... O que que tá acontecendo aqui? Ó, pelo menos... Bom, a vila tá intacta, né? Pelo menos por um tempo. Ah, acertei! Falei que eles iam perder tudo. Mas olha só que legal, a estratégia deu certo. Porque, ó, o muro, ele meio que faz com que a onda se quebre. E aí ela tem que contornar, só que como ela vai contornar, ela fica mais fraca. E chega na vila desse jeito, mais baixinha e simples, né? Deixa eu só fechar a porta aqui dessa casa pra não entrar água dentro. Beleza, pessoal. Ainda bem, a gente conseguiu, então, salvar a vila, né? A vila, como eu disse, o máximo que vai acontecer é ela ficar molhada com a água. Mas logo vai secar porque tá um dia quente, né? E tal. E essa onda, ela vai ter que diminuir uma hora. A estratégia do muro funcionou no Minecraft. Só no Minecraft pra isso aqui da... Assim, não deu certo do jeito que a gente queria, né? É, se a gente tivesse feito um muro maior, ela ia ficar ainda mais fraca. Mas com o tempo que a gente teve, é o que deu pra fazer. Agora é melhor a gente se retirar também, McFly. É, mas dá o pé daqui. É, acho que é isso. É hora de ir embora daqui. Porque, bom, a gente fez o possível, né? A gente fez o possível aqui na vila. Não esqueçam de deixar o joinha aí embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos, todas as aventuras novas. E até o próximo vídeo. Tchau!